Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Lois da Cola e hoje eu vim te apresentar essa receita maravilhosa, uma receita americana, os Crinkle Cookies. E são cookies realmente totalmente trincados, rachados, craquelados. E por que isso? É um doce muito tradicional, tal como o panetone para nós aqui no Brasil são os Crinkle Cookies nos Estados Unidos. Então eles fazem nesse período para adoçar a família, mas por que a gente não pode fazer em todo o período do ano, né? Assim como o panetone. Na minha opinião, deveria existir panetone em todo o período do ano. Eu amo. Vocês gostam? Comenta aqui se vocês concordam comigo com esta opinião. Mas chega de lenga-lenga. Bora lá para a nossa receita. Antes, se inscreva no nosso canal, porque aqui toda semana nós temos receitas de forma profissional sobre a confeitaria. Bora lá que eu vou te ensinar. É super fácil. Você pode fazer hoje com as coisas que você tem na sua casa. Bora? Beijo. Olha o beijo. Bora lá? Que beijo, menina. Roda a vinheta. Então agora vamos para o mão na massa desse Crinkle Cookies, que ele é maravilhoso. Nós vamos fazer de chocolate em pó. Para isso, nós vamos precisar de meia colher de sopa de fermento em pó químico e média 5 gramas. Aqui eu tenho 120 gramas de farinha de trigo com uma pitadinha de sal, que vai nos auxiliar tanto na fermentação, quanto também no sabor do nosso cookie. Aqui eu tenho 175 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de manteiga derretida, pode ser em temperatura ambiente ou derretida como está aqui. 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau e tem que ser o chocolate em pó 50% cacau por conta do sabor, da cor. Não pode ser achocolatado, ok? O chocolate em pó 50% cacau. 5 ml de essência de baunilha, 2 ovos e deixei aqui 50 gramas de açúcar de confeiteiro para a gente finalizar o cookie. Para começar, eu preciso misturar os ingredientes. Então eu vou começar misturando o fermento com a farinha. Vou misturar o fermento aqui na farinha, já está com sal. Então agora o que eu vou fazer? Misturei, eu vou deixar reservado porque a gente não vai usar agora. Para começar, eu vou iniciar com açúcar refinado. Então eu vou colocar aqui no bol da batedeira o açúcar refinado. E vou acrescentar a manteiga derretida. Nós vamos bater a manteiga com açúcar até formar uma massa cremosa. Vou bater na batedeira com a raquete, tá? Porque por se tratar de massa e é uma massa mais pesada, eu vou bater com a raquete. Vou parar. Vou descolar um pouquinho aqui do fundo e vou voltar a bater. Depois que formou essa farofinha com açúcar e a manteiga, vou adicionar a essência de baunilha e o chocolate em pó. E agora nós vamos bater até formar mais um pouquinho essa massinha. Vamos descolar aqui da parede da batedeira. Então agora nós vamos acrescentar ovos por ovos. Vou quebrar aqui separadamente. Vou acrescentar, continuar batendo e vou acrescentando. Então olha só. A gente bateu, formou essa massa extremamente airada. Vou até mostrar aqui para vocês. Então olha só. A textura do creme. E agora nós vamos adicionar a farinha. Já tenho aqui a farinha e o fermento que nós misturamos inicialmente. Eu vou acrescentar. E nós vamos misturar. Então não preciso bater muito, somente para misturar. A farinha com o fermento e o nosso creme de açúcar com chocolate. Eu vou colocar no recipiente que estava a farinha. Vou terminar de misturar aqui. Vou colocar naquele recipiente aqui. Por quê? Como eu tenho farinha, eu tenho açúcar, eu tenho manteiga. Essa massa ela precisa descansar. Você pode fazer ela um dia antes e moldar ela no dia seguinte. Ou então nós deixarmos descansar por pelo menos 3 horas. Ela precisa descansar por pelo menos 3 horas. Para estabilizar manteiga, estabilizar farinha, açúcares. Depois de eu tirar da batedeira, como que ela fica? Bem cremosa. Mas por ser uma massa que vai manteiga, ela vai endurecer depois que eu colocar na geladeira. Ela vai ficar mais firme para que eu possa bolear conforme um brigadeiro. Tal como um brigadeiro. Então agora nós vamos levar para gelar para depois sim eu moldar essa massa. Então agora eu vou colocar um plástico filme, encostando na nossa massinha. Encostar bem na massinha. E vou levar para gelar. Dessa maneira. Encostando bem aqui na massinha e vou levar para gelar. Daqui 3 horas nós voltamos pegar essa massinha. Enrolar tal como se enrola um brigadeiro. Passar no açúcar de confeiteiro. E moldar no tapetinho ali de silicone, tapete de teflon. Ou papel manteiga para a gente levar para assar. Mas é muito importante esse descanso para a manteiga e os açúcares se estabilizarem. Para aí sim eu conseguir moldar. Daqui a pouco eu volto com ela geladinha para te mostrar como que ela ficou. Então depois que descansou as 3 horas na geladeira. Está bem firminho. Para me auxiliar eu vou colocar a luva de vinil. Porque ela ajuda a não grudar na mão. Eu não gosto de ter a sensação da mão suja. Mas se você quiser enrolar somente na mão. Fica a critério. Não precisa passar nada na mão. Porque o cookie ele é a base de manteiga. Então não há necessidade de você passar nada na mão para enrolar. Eu é que gosto de usar luva porque eu acredito que facilita o meu trabalho. E essa sensação da mão suja. Vocês também estão assim? Comenta aqui. Eu quero saber se é só eu que tenho essa mania doida. Então o que eu vou fazer? Vou formar as bolinhas do nosso cookie. Ó. Como se fossem brigadeiros mesmo. Bolinha em média 60 gramas. Tá? Fiz a bolinha. Vou passar no açúcar de confeiteiro. Jogo ela aqui dentro. Dou uma batidinha. Só uma batidinha. E coloco aqui. Para daqui a pouco a gente levar para assar. E dessa maneira nós vamos fazer todos os nossos Grinkle Cookies. Então agora eu vou colocar aqui na forma. Vou levar para assar. Forno a 180 graus por 25 minutos. E aí sim eles vão tomar o formato dos nossos cookies. E eu já volto com eles prontos para te mostrar como que ficaram. Deixei a 180 graus por 25 minutos no forno. E ó. Ficaram perfeitos. Eu tive que fazer uma nova divisão. Coloquei apenas 6 aqui na forma. Coloquei 5 aqui e 4 aqui. E olha só. Esses aqui ficaram maravilhosos. Mas aqui não coloquem um perto do outro. Que eu vou te mostrar como é que ele ficou um perto do outro, gente. Alguma coisa me disse para não colocar um perto do outro. Dividir e separar. Ainda assim ele grudou um pouquinho. Mas é importante a gente sempre deixar eles passadinhos como está aqui. E agora a gente deixa eles esfriar aqui na bancada. Para eu poder retirar. Lindo e maravilhoso, né? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo se você já fez, como ficou. Se inscreva no nosso canal porque toda semana nós temos vídeo sobre a confeitaria de forma profissional. Grande beijo e até mais!